Você está aí na Defesa Civil? Já dá pra gente falar com o coordenador da Defesa Civil, Alfredo? Porque ontem, inclusive, né, à noite, por volta das 10 da noite, até essa madrugada toda, foi de bastante chuva aqui em Três Lagoas. Choveu mais de 100 milímetros aqui no nosso município. A Defesa Civil já está aí percorrendo as ruas da cidade, né? O coordenador da Defesa Civil já andou vários bairros de Três Lagoas nesta manhã e nós vamos conversar ao vivo, então, com ele, né, Alfredo? Pra gente saber um pouquinho desse trabalho da Defesa Civil e se essas chuvas provocaram estragos aqui na cidade. Alfredo, é com você. Isso mesmo, Ana. Eu que sou testemunha da chuva de ontem, essa madrugada, que durante a madrugada tive que acordar e a chuva de ontem para hoje trouxe transtorno para a Defesa Civil? Quais foram as queixas recebidas pela Defesa Civil na manhã desse dia que começou aí já nublado com característica de mais chuva? Bom dia, bom dia, amigos ouvintes da TVC. Olha, até agora nós não recebemos ocorrências de moradores. Nós estamos fazendo a ronda, tá? Desde as 5 da manhã estamos percorrendo aí as ruas da cidade para verificar os possíveis danos. Como nós não tivemos ventos fortes, nós não tivemos quedas de árvores também. Agora tem sempre aquele problema do alagamento, né, nas regiões, nas ruas, principalmente de Mercante, Yamaguti-Canquite, Rafael de Aro, ok? Então, nós tivemos esses problemas aí. Por enquanto, está tranquilo. Estamos monitorando e aguardando aí chegar, né, a partir, principalmente, a partir das 7 da manhã, as pessoas começam a entrar em contato conosco, fazendo as solicitações de apoio, de ajuda, no caso de necessidade. Nós tivemos aqui na região central da cidade uma chuva de 110 milímetros, na região norte da cidade 85 milímetros, e na região leste da cidade, ali no Oiti, nós tivemos 50 milímetros. A chuva de manga. A intensidade maior foi no centro da cidade. A vantagem é que o centro, a drenagem, está toda pronta, né, então o efeito é menos drástico do que nos bairros. João, eu pude acompanhar durante a madrugada que a chuva, ela também estava ali, não com ventos fortes, mas com uma certa quantidade de vento ali, que proporcionava ali até um pouco de preocupação. Pensando que Três Lagoas não é uma cidade que tenha favelas, mas tem aqueles moradores que, ali na invasão do Guanabara, do São João, eles já procuraram a defesa civil alguma vez para poder fazer algum tipo de cadastro ou pedir orientação num caso de chuva forte, temporal, que haja destilhamento, como se proceder nessas ocorrências? Geralmente, esses cadastros são feitos pela assistência social. Aliás, a assistência social tem os cadastros, tem o contato dessas famílias. Realmente, são áreas críticas, principalmente lá no Osmar Dutra, que é um banhado, né. No São João, ali, é uma área de declive muito acentuado, que também corre o risco de destilhamento, tá. Essa noite, o que acontece com esses climas, com essas situações, nós temos as rajadas de vento. Então, às vezes, você está numa região que não ventou, não tem problema nenhum em outras regiões, você tem as rajadas de vento. Quem mora em barracos, corre um risco maior. A vantagem é que muitas dessas construções são baixas, né. São bem baixas, então, elas são menos atingidas por essas rajadas de vento. Nessa noite, até o momento, nós não tivemos nenhum registro desse tipo. Graças a Deus, foi uma chuva tranquila. Foi uma chuva longa, começou às 10 da noite, mais ou menos, pelo menos onde eu moro, e foi se prolongando durante toda a noite. Ainda está chovendo, né. João, agora, para quem está nos acompanhando, às vezes a pessoa não tem o conhecimento, não tomou ciência de como proceder, em caso de chuva forte, vento forte, em caso de situações de risco para a segurança dos moradores da residência, ou de uma determinada região, como se proceder e para onde ligar, como fazer para poder acionar também a defesa civil, caso seja necessário. Isso, nós recomendamos assim, é o antes, durante e o depois, né. Antes, evite deixar o seu veículo, se você tem veículo embaixo de árvores, limpe os bueiros na frente da sua casa, feche as janelas, tire os eletrônicos da tomada. Durante a tempestade, não há muito o que fazer. Tem que esperar. Não há muito o que fazer. A não ser que, se a sua casa foi alagada, então você vai acionar quem? Corpo de bombeiros. Os bombeiros é quem vão aprender a resposta. Eles têm os equipamentos adequados, tá? Eles têm equipes adequadas para fazer isso. E o bombeiro, automaticamente, já aciona a defesa civil, que vai acionar também, aí, a Secretaria de Assistência Social, para vir dar socorro às famílias. E também ao meio ambiente, a Secretaria do Meio Ambiente, caso haja queda de árvores nas vias públicas, ou até sobre residência. Os bombeiros também atendem isso. Depois do evento, né, vem aí a resposta. Você pode entrar em contato com a defesa civil, o telefone é 991-84-8429. Nós estaremos indo até a sua residência, identificando o seu problema, e encaminhando aí para a assistência social, para ver o que a gente consegue fazer. No momento da tempestade, a melhor opção para você é acionar o corpo de bombeiros. Eles têm equipamentos melhores, condições melhores de chegar até você. A defesa civil sou só eu, com uma viatura pequena, nós não temos essa agilidade. Mas o bombeiro tem e tem feito essa prestatividade. E imediatamente acionado, ele já aciona também o sistema de redes, para estar atendendo a população. Muito obrigado, João. Eu que agradeço. Tenham todos um bom dia. Então, Ana, fica o alerta para quem mora em área de risco, área que pode ser alagada, ou em locais, residências, que não tenha a estrutura necessária para suportar uma chuva forte, torrencial, ou uma ventania, para ficar em alerta a qualquer coisa, entrar em contato com os telefones de emergência, como do corpo de bombeiros, que é 193, e procurar assistência social, caso necessite de uma reposição de um telhado novo na residência, ou fazer ali uma remoção do local que está em área de risco para fazer esse informativo e tentar procurar um local mais seguro para se abrir, Ana.